C4 The Plague Dinheiro sujo, drogas novas, 4 carros, putas novas Eu te amo, só mentira, broken heart Só vai te esperar, é ilusão Tudo isso era ilusão Dinheiro sujo, drogas novas, 4 carros, putas novas Eu te amo, só mentira, broken heart Só vai te ajudar, era ilusão Tudo isso era ilusão Baby eu não vou te retornar Tem que você ter muita coisa pra me falar Estive ocupado, a minha piqueira é um sucesso E você ainda lembra dos nossos momentos sérios Ela tem a buceta bem quente Engole meu pau, nossa brincadeira são quentes Inclusive vendo drogas, vendo drogas como candy Já brigou pros pais, matou a escola pra me ver Dinheiro sujo, drogas novas, 4 carros, putas novas Eu te amo, só mentira, broken heart Só vai te esperar, é ilusão Tudo isso era ilusão Dinheiro sujo, drogas novas, 4 carros, putas novas Eu te amo, só mentira, broken heart Só vai te ajudar, era ilusão Tudo isso era ilusão Dinheiro sujo, drogas novas, 4 carros, putas novas Eu te amo, só mentira, broken heart, salva dias Era ilusão, tudo isso era ilusão Dinheiro sujo, drogas novas, 4 carros, putas novas Eu te amo, só mentira, broken heart, salva dias Era ilusão, tudo isso era ilusão Eu te amo, ладно, broken hearts novas Eu te amo, sistema kapaclamento Eu te amo, só mentira, ancestra,indenho Eu te amo, sei lá Eu te amo, 서�rago Eu te amo ali, sistema falso Eu te amo